Música Olá família, bloqueio mental, olha o dia daquele antigo que é Só pra mandar muita força, eu vou dar sucesso, eu vou dar sucesso Não tenta mexer na minha quick, não tenta rirando um juiz, não tenta tocar na minha beat Mas niggas aqui é só muita poeira, poeira, poeira É só poeira, poeira, poeira É só poeira, poeira, poeira Não tenta mexer na minha quick, não fico, não vais conseguir Me riremos outra polícia É só poeira, poeira, poeira É só poeira, poeira, poeira É só poeira, poeira, poeira Isso é física, calculo o pêndulo, mata este rapper, depois o penduro E o puto tentou, mas acabo no stack Divido em regras e sem matemáticas, tudo tem membro, mano Biologia, construo o império, em ser arquitetura Que tu não consegues arranhar, testo Veja tanto flow, meu mano, que foi escura Foca na t-shirt, isso é BQM Veja nossos guarda, todos são PM Enquanto que os vossos estão de DPM Meu grupo me venceu, sentem se veja, meu mano, une teu Tropamos tanto, só pra causa stress Tropamos tanto, pra correr com as pés No meio da corrida, é só poeira, o reira Sei que já não aguentam bifar a minha tropa Porque deram contato a quem tem Porque se eles tentarem falar que nos levam, mano Vamos ao solo a aquecer Olha só pra minha click, eu, eu também checo essa street, eu, eu Montei amo um gasta, mas não sou gang Quando a malta que chega, a malta arrebenta Ficando nervoso, ninguém me aguenta Oh got it, oh got it E vou montar uma prova que prova e comprova Que eu sou mais fudido da TARPRO Porque um gajo inova e renova no flow Só pra mim dar uma sova na TARPRO Não tenta mexer na minha quick Não tenta reirar no meu juiz Não tenta tocar na minha bitch Mas niggas aqui é só muita poeira Poeira, poeira É só poeira, poeira, poeira É só poeira, poeira, poeira Não tenta mexer na minha quick Mas fuck, não vais conseguir Minha regra é uma luta polícia É só poeira, poeira, poeira É só poeira, poeira, poeira É só poeira, poeira, poeira Estão a me espadares Que esse mafaca não vou parar E flota, poeira, poeira É só que milare Tentare Vou te aleijar Mano, mano, no queixo Olhe o teu niggas e fala quando a peste Não está bem primeiro Você que só se éste o rap Esquizombeiro Dá o erro do senso Onde parte o braço de medo E o Jesus controla sua metrica Vou roubar Dama da voz técnica Olha, já não compara no sôdica Ouço na sua bomba Do evento chica Ouço da voz cíclica e da médica Esse é mais um benga Os tão preocupado Entro sem maneira Eu sou mais educado Aqui é só poeira Ficas constipado Corro quanto a dama Mano, sou mulado Se não for de man Já não tem a som do bicho Algum grupo te falta um estatuto Olhe bem pra ti Olhe pro teu grupo Mano, todos os coros estão andando Juno, levo tua mix Apenas com uma droga Não sou culturista O meu não pega leve Até o niggas que lhe acha best in rap Ele pergunta quem é que lhe escreve Tenta como a grupo Claro, vai roxar Outros querem fit Só que não vai dar Niggas passam todo o tempo Alguma é beat Toma like como um gai Não está acordado Tentando tempos a fazer esmerda Deslaventa que faça Aprender cantado Nós tamo a bater em todos os sítios Isso tá até com o chão Olhe o tênis muito cara Até não dá vontade De até pisar no chão Hey What's up, what's up, what's up, what's up Hey, isso aqui é poeira Isso aqui é poeira 1K, isso aqui é poeira Isso aqui é poeira Tá brincando, né Isso aqui é poeira Isso aqui é poeira 1K, isso aqui é poeira Isso aqui é poeira Yeah Me desmulto, né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.